E reestruturou a banda. Antônio Carimã, afilhado de Antônio Marcelino Carimã, violinista, veio a substituir o fundador da Euterpe Carimã. O desfile da fanfarra, essa fanfarra, essa banda marcial... Seus tios na ordem ao Fredo Beleza e o saxofonista Josias Chaves Beleza, grandes nomes da música em Nossa Princesa do Sertão. Com a ida de Josias Chaves Beleza para o Rio de Janeiro, em 1941, a Euterpe Carimã foi extinta após 93 anos de atividade ininterrúbita. Ou seja, fazendo com que a cidade de Caxias possa ser representada em outros lugares, ou seja, dando uma grande representatividade à música, incentivando as pessoas a trabalharem nesse lado da música. e cultura, portanto, a vida, a banda marcial Euterpe Carimã. Primeira, na realidade, ou seja, é o retorno, na realidade, da banda marcial na cidade de Caxias. Retomando o nome, Antônio Carimã, resgatando, portanto, a história, a memória e a cultura do nosso povo. Caxias ganha aí de volta a sua banda marcial. Há muito tempo Caxias não tinha uma banda marcial, e agora a gente passa a ver um desfile bonito ainda mais, sendo acrescentado com essa banda, que hoje é apresentada à cidade de Caxias. Uma grande salva de palmas, senhoras e senhores. É o momento em que nós estamos presenciando o resgate de um marco histórico da nossa música. Histórico aqui na música caxiense. Aliás, desde 2017, a Prefeitura de Caxias vem realizando grandes resgates da história do município, dando continuidade a vasta e riquíssima cultura desta terra de brava gente. de gente talentosa, de gente que não se cansa de fazer história. Aplausos 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 Já o público chegando para começar a assistir aqui o desfile da Luziva 7 de setembro Acompanhando o momento em que se apresenta na cidade de Caxias A banda carimã, banda marcial Que fará suas apresentações aqui bem próximo ao palanque Senhoras e senhores, neste instante iremos prestigiar aqui à frente deste palanque Uma apresentação da banda marcial Euterpe Carimã Esporte espetacular! Um, dois, três, go! 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 Um, dois, três, go!